... ... E o carro? Carro? Cadê os carros? É o carro, é? Hum... É o carro? Tá passeando, é? Você quer o que, Maria? Papá Quer o que, Maria? Quer assistir um pouquinho? E é? O que, Maria? Oi, amores. Já estamos aqui dentro. Não grave o perfil, estou com vergonha. Se quiser, eu grave. Eu vou ver como estou ao vivo. O pai não está ali comprando ventilador. Está aí. Depois alguns. Meu Deus. Meu Deus. Tô com uma bola. Eita. Eita. A carne não é puxão. Minha gente só foi pro chão por causa da bicicleta. Tu quer a bicicleta, Maria? A bicicletinha. Maria Helena. Olha. Meu Deus, bagunceira. Olha. Descalça. Olha onde está a... O Maria Helena. O que é isso, Maria Helena? O Maria. Essa linha. Ei, meu bambu. O que é isso? Então, gente. Chegamos aqui. Agora estamos esperando o nosso lanche. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Maria? E pronto. Vamos esperar o lanche. E vamos tirar o asfaltoinha. Por enquanto. Oh, Titi. Gente, acabou de chegar o nosso lanche. Ah, mas na verdade eu fui buscar, né? Aqui o meu Big Mac. Com a minha Fanta e a minha batatinha. Vai estar ali o lanche dos meninos. E o que é que eu vou fazer agora? Vou tirar o asfalto, é claro, né, minha gente? Olá, minha gente, pessoal. Ó, YouTube. Aqui eu tô com a minha família aqui. No Shopping Fátio. Fazendo um lanche aqui, ó. Oi. Especial. Eu ia ficar com a minha, era pra aparecer. Ah, né? Que fora comer. Que câmera, velho. O top. Então, dá a pizza na minha, velho. Dá a pizza na minha. Tem uma farinha arena. Comendo. Minha filha, minha neta. Gente, melhor lanche da vida. É muito gostoso, nossa. Amo. Adoro. Olha, gente, o Paim já tá comendo. Meu Deus, essa câmera do Paim é muito boa. Porque eu comecei a gravar logo. Olha. Tomando a refrigerantezinha. Três gostos diferentes, minha gente. O Panta Gorana e Coca. Camila aqui com a Mariazinha. E aí, Camila, tá gostoso? Mariazinha só acabando na batadinha, né, Mariazinha? Oi? Mariazinha. Oi, Mariazinha. Tietinha gostosa. E aí, ó, gente, minha gente, minha gente só atanha. Nossa, minha Deus, não é boa. Então é isso, olha É, essa beleza vai dar pessoal Essa câmera nossa É, eu tô apaixonada nessa câmera Meu Deus, como é top Jesus, eu comendo Mariazinha Olha a Maria Vai tirar a sua sozinha A menina só chora Ou pensa, meu Deus Já vou eu descer a escada rolando Porque a Camila e o Paiinho tem medo, minha gente Estou eu descendo E o Paiinho tá ali com a Camila Tão vendo? Tavam com medo, minha gente Tem a jura, os dois Meu Deus do céu Descer a escada Agora estamos passeando, minha gente E Maria Helena sempre chora Paiinho aqui andando Pelo amor de Deus Maria Helena é muito chora, minha gente Nossa Olha a gente E haja paciência Vamos abrir nós Começa Pronto, gente Já saímos do shopping Já vamos embora Né, Paiinho? É Vamos embora Comprou aqui Comprou aqui o ventilador da Maria Helena E o negócio lá pra cá da minha avó Então é isso Partiu Casa Paiinho aqui e a minha avó Paiinho aqui e a minha avó I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go No, I don't wanna waste No, I don't wanna waste No, I don't wanna waste